Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rafael do canal Voando Por Aí E hoje galera, a gente vai pra parte 6 da continuação do nosso drone bom e barato Então se você estava aguardando, segue pro vídeo e bora lá! Então tá aí galera, o nosso drone bom e barato, um DJI F450 Finalmente galera, nós chegamos na parte 6 do vídeo E nesse vídeo galera, eu já quero trazer o drone aí Como vocês podem ver, com a nossa montagem concluída, tá galera? Então, todos os parafusos já estão apertados, os fios já estão escondidos Tá tudo dentro do padrão galera, então tá tudo perfeito E eu trouxe aí ó, pra vocês estarem vendo, tá vendo aí? Tudo certinho Motorzão top da DJI 220KV Essa aqui é a frente do drone Aí, motorzão top Aqui em cima nós temos O nosso GPS Também da NASA Aqui o modelo do drone F450 DJI Aqui atrás galera, essa aqui é a parte de trás do drone Nós Deixamos assim, ficou muito bem Organizado né? Aqui nós temos o receptor R8 É um receptor Da Jumper D16 Então ele funciona com rádio Taranis Funciona com rádio QX7 Ou com qualquer outro rádio que seja Multiprotocolo Beleza galera? Ele pega aí O O protocolo da FR Sky Aquele D16 Aqui na parte de baixo Nós deixamos o nosso Transmissor de vídeo É um Boscan De 2 watts E aqui a antena Tá? Esse transmissor Repito É muito potente Não preciso usar ele Mas olha o que eu tenho aqui E eu estou montando Então Essa é a parte de trás E aqui é a Antena Do nosso receptor Deixamos ela aqui Nessa posição Para que tenha Um ângulo Privilegiado E um alcance Maior Na distância Tá galera? Então Essa é a parte de trás Aqui nós deixamos O módulo De LED Da NASA E Aqui na parte de baixo Fica O ZESC Né? Aí O ZESC Também DJI É aquele kit De ESC É E300 Aqui o nosso Transmissor Né? Ele tem um cooler Aqui Muito top E aqui É a parte Da frente Do drone Galera Esse drone É muito bonito Cara F450 É bonito demais Aqui ficou A frente dele E aqui está O nosso Gimbal Beleza galera? A nossa câmera Né? Essa câmera Aqui é uma Iken 4K Original Tá galera? Tem muitas paralelas Mas essa é Original A qualidade De imagem É top Demais E aqui em cima Eu coloquei Uma CCD Eu poderia Usar essa câmera Para Filmar E transmitir A imagem Mas Eu gosto De usar Uma CCD Porque a qualidade É muito Mais Muito Melhor E não Tem Nenhum Tipo De Delay Esse É o Nosso Gimbal É um Gimbal Também Bom E barato Vocês Sabem Que eu Ia Colocar Um Gimbal Bem Caro Mas Aí Ia Sair Da Ideia Do Projeto Projeto Do Drone É Isso Um Drone Bom E barato Acessível Muito Top Aqui É A conexão Dessa Câmera Positivo Negativo E sinal Isso daqui Vai lá Para o Transmissor Então a Imagem Sai O Transmissor Transmite E o Nosso Óculos Ou Monitor Seja lá O que você For usar Vai estar Recebendo E aqui É o Nosso Gimbal Então ele Tem Dois Movimentos É um Gimbal De dois Eixos O Movimento De Pitch Que é O mais Usado E o Movimento De Roll Que é o que Mantém Ele Está A Imagem Reta Ainda Que o Drone Pegue Vento Turbulência Ou Se Movimente A câmera Sempre Vai Estar Reta Belezinha Galera Então O Nosso Equipamento Ficou Assim Você Pode Ver Uma Montagem Muito Limpa Aqui Está O Nosso GPS Ele Tem Essa Opção De Está Rosqueando E Ele Deita Mas Eu Gosto Deixar Ele Fixo Já Está Bem Pequeno Aqui A Ficou A Montagem Galera Uma Montagem Muito Top Muito Limpa Ou Pelo Menos O Mais Limpa Que Eu Consegui Deixar Beleza Então Essa Aqui É A Frente E A Parte Branca É A Parte De Trás Do Nosso Drone E Essa É A Frente Deixar No Comentário Galera O Que Você Achou Que Ficou Bom A Montagem Eu Tentei Fazer Uma Montagem Mais Limpa Possível Deixa Aí No Comentário Que Que Você Achou Se Você Achou Que Ficou Bonito Ou Não Eu Particularmente Gostei Muito Já Aproveita Galera Também Deixa O Seu Like Aí No Canal Se Inscreva Assina Ativa O Sininho De Notificação Para Que Você Não Venha Perder Nenhum Vídeo Beleza Galera Então Nesse Vídeo Aqui Eu Já Estou Apresentando Como Ficou O Drone Após A Montagem Então Agora Galera A gente Vai Fazer O Que Vamos Configurar A Nossa Controladora NASA Lá No Software Do Computador Então A gente Vai Tá Pegando Aí O Notebook E Vai Tá Colocando Lá É Vai Tá Vendo As Informações Básicas Se Está Correta Ou Não Beleza Então Bora Para O Vídeo E Segue Aí Galera Então Agora A gente Vai Fazer O Que A Gente Vai Conectar O Drone Ao Nosso Computador Para Que A Gente Possa Ver As Informações Da Controladora Vê Se Está Tudo Certo Vê Se Tem Que Fazer Algum Ajuste Normalmente Sempre Tem Beleza Galera Então Como Que A Gente Faz Essa Conexão Muito Simples Aqui No Módulo De GPS Da NASA Você Vai Estar Conectando O Seu Cabo USB E Vai Estar Conectando Ele Aqui No Computador Fez Isso Você Vai Baixar O Software Da NASA No Seu Computador É Só Colocar No Google Download Software DJI NASA Que Vai Estar Aparecendo Tanto Para NASA Light Quanto NASA V2 Feito Isso Galera É Só Você Estar Alimentando O Seu Drone Que Automaticamente O Software Vai Estar Reconhecendo Beleza Então Eu Vou Estar Agora Alimentando O Drone E Vocês Vão Ver Lá No Computador Que Vai Estar Reconhecendo Ele Belezinha Galera Então Bora Lá Bom Então Voltamos Galera Já Conectei Aqui Quando Você Conecta Lá No Computador Você Vai Ver Que Tem Aqui No Software Essas Duas Bolinhas Que Vai Estar Ficando Vai Estar Piscando É Sinal Que A Computador E O Drone Funcionou Então Galera Primeira Coisa A A A Função Aqui Basic Vamos Dar Um Clique Aqui Nessa Função Galera Aqui Nessa Aba Vai Ter O Tipo De Drone Que Nós Estamos Usando O Nosso É Isso Aqui Formato Em X Mas Tem Formato Em Y Tem Também Hexacóptro Então Você Vai Estar Escolhendo Esse Daqui Você Dá Um Clique E Já Vai Ficar Selecionado Aqui Na Parte De Cima Aqui Em Mounting Vai Tá Aí Informando A Posição Do GPS Tá Galera A 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 Ao Drone Né Então Vai Ter Que Tá Colocando Informação De XYZ Certo Que É Altura Se Ele Está Pra Esquerda Ou Pra Direita Tudo Isso Em Relação Ao Centro Da Controladora Beleza Galera Aqui Em RC Vai Ser A Opção Do Nosso Receptor Se Você Estiver Usando O Tradicional Que É PWM Você Deixa No Tradicional S Bus Que É O Nosso Aqui É Apenas Um Cabinho Né Que É Esse Daqui Tá Vendo S Bus Apenas Um Cabo E O PPM Também Vai Apenas Um Cabo Mas Nós Estamos Usando Aqui O S Bus Então A 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 Vem Vem 105 Aqui Eu Vou Colocar Quer dizer De fábrica Vem Sem Aqui No Pit Eu Vou Colocar 105 Aqui No Hall Galera Também Eu Vou Estar Colocando 105 Aqui No Ian Que Está 100 Eu Vou Estar Colocando 84 Vou Apagar Aqui Vou Estar Colocando 84 Aqui No Nosso Vertical Que Está 100 Galera Eu Vou Estar Colocando Aí 77 Aperta Também Um Enter Que Vai Ficar Preto Tá É Sinal Que Gravou Aqui No Atitude Gain Aqui Embaixo Está 100 Vou Colocar Em 104 E Aqui Também Eu Vou Estar Colocando Aqui Do Lado Em 104 Também Então Assim É Uma Alteração Aí Bem Modesta Tá Galera Mas Vai Deixar O Drone Com Um Bom Comportamento Ou Não Então Só Na Prática Mesmo Aqui Como Eu Disse Nós Estamos Usando S Bus Deixa Selecionado Debus Se Você Tiver Usando Um Receptor Tradicional PWM Você Vai Deixar Selecionado Aqui PWM Beleza Aqui Malte Galera Essa Parte Aqui Eu Vou Estar Explicando Para Vocês Que Talvez Algumas Pessoas Não Entendam Né Essa Opção Aqui De X Galera O X O Que É O X Aqui Tá Dizendo Aqui XYZ Então A Gente Tem Que Informar Para Controladora Do Drone Qual É A Posição Do GPS Ou Se Se O GPS Está A Frente Do Drone Se Apresenta A Frente Do Drone Tá Vendo Aqui Ó Aqui É A Frente Do Drone Aqui É O Centro Da Controladora Então Eu Vou Ter Que Medir Do Centro Da Controladora Do Meio Dela Até A Frente Até Onde Está O GPS Do Centro Para Frente Quantos Centímetros Tem Eu Já Medi Do Centro Da Controladora Peguei Uma Régua Coloquei Até A A Do Posição X Deu 5 E Aqui Galera Diz Que O X É A Frente Do Drone É A Linha Vermelha Aqui Diz Que O Vermelho Ele É O Que Positivo Então A Gente Colocou Aqui 5 Centímetros E Deu Enter Beleza O Que É O Y Galera O Y Repara Aqui É Para Estar Informando A Cerca Da Esquerda Ou A Direita Do Drone Em Relação A Posição Do GPS Então Essa É A Visão De Cima Do Drone Aqui No Centro É O Y O Meu GPS Ele Está Para Direita Ou Ele Está Para Esquerda Bom Se Essa É A Frente Do Drone E Aqui É O Centro Da Controladora Se Percebe Que O Meu GPS Ele Está Para Esquerda Então Como Que Eu Tenho Que Medir Do Centro Até Aqui Que É Onde Está A Posição Do GPS Então Do Centro Até Aqui Deu 4 Centímetros Que É A Posição De Y E Se Você Pegar E For Ver O Y A Esquerda Ele Diz Que Ele É O Que Ele É Positivo Galera Beleza Então A Gente Vai Pegar Aqui E Vai Fazer O Que Vai Colocar Também 4 Que Representa 4 Centímetros Beleza Agora A Posição A Gente Vai Medir O Z O Z Galera Ele Mede A Altura Do GPS Em Em Rela A Controladora Repara Aqui Esse É O Nosso Drone Tá Vendo Só A Controladora Está Lá Dentro E Acima Da Controladora Está O GPS Então A Controladora Está Aqui O GPS Está Acima Da Controladora Ele Também Poderia Estar Abaixo Embaixo Do Drone Se Eu Quisesse Pegar E Colocar Abaixo Eu Poderia Mas Eu Coloquei Ele Acima Então Aqui Está Controladora E Ele Está Acima Então Galera A Gente Vai Estar Medindo Vai Medir Aqui De Dentro Que Onde Está Controladora Com Uma Régua Até Em Cima No Meu Galera Eu Medi Deu 12 Centímetros E Aí Você Vai Reparar Que O Que O Z Para Baixo É Vermelho Vermelho É Positivo Porém Nós Colocamos O GPS Acima Do Drone E Para Acima É Verde O Verde É Negativo Galera Então Aqui No Z A Gente Vai Estar Colocando Menos 12 Ok Porque É Negativo Menos 12 Então Ficou Tipo Desse Jeito Galera Tá A Nossa Configuração Aqui Na Posição Do GPS Então São Três Posições XYZ Muito Simples Se Você Quiser Pegar E Deixar Nessa Mesma Posição Que Eu Deixei É Só Você Deixar Nessa Posição E Copiar Os Ganhos Que Vai Funcionar Perfeitamente Tá Bom Outra Coisa Galera Repara Aí Que O Meu GPS Ele Não Está Apontado Para Frente O Correto Ele Está Assim Apontado Para Frente Mas Você Repara Que A Setinha Dele Está Nessa Posição Posição De 11 Horas Porque Há Uma Interferência Aqui No Brasil Galera Então O GPS Não Pode Ficar Apontado Para Frente Do Drone Retinho Ele Tem Que Está Apontado Deslocado Como Se Fosse Um Relógio No Horário De 11 Horas Está Vendo A Seta Dele Ele Não Está Reto Ele Está Marcando 11 Horas Deixar Assim Porque Se Você Deixar Ele Reto Quando Você Decolar O Drone Ele Vai Ficar Circulando No Próprio Eixo Sozinho Por Que Ele Está Desorientado Porque Aqui No Brasil Não Pode Estar Deixando Reto O GPS Em Alguns Países Pode Mas Uma Diferença Você Vai Colocar Ele Na Posição De 11h Quando Você Decolar O Drone Vai Ficar Travado Top De Linha Beleza Então Basicamente É Essas As Informações A Atenção Que Você Tem Que Ter Beleza Aqui Galera Na Nessa Opção Aqui De De Cima É Essa Opção Aqui De Cima Advents Aqui Vai Ter Três Opção Low Recomendado E High O Que Acontece E Aqui Tá Aqui Inteligente Modo Ou Imediato O Que Acontece Galera Eu Recomendo Você Deixar Aqui Na Opção Recomendado Isso Quer Dizer O Que Quando Você Ligar Os Motores Do Drone Os Motores Vão Rodar De Forma Lenta Por Alguns Segundos Se Você Não Acelerar O Drone O Drone Automaticamente Desliga É Um Modo De Segurança Se Você Ligar O Drone E Acelerar Um Pouco Os Motores Vão Continuar Ligado Por De Forma Lenta Se Você Deixar Aqui No Rain Quando Você Ligar Os Motores Eles Vão Estar Girando Aí Numa Potência Elevada Eu Não Recomendo Deixa Aqui Selecionado A Opção Recomendado E Essa Opção Aqui Inteligente Essa Opção Inteligente É Aquilo Que Eu Falei Vai Ligar Os Motores Se Você Ligar Eles Vão Rodar Se Você Não Fizer Nada Automaticamente Eles Desligam Beleza Galera Aqui Nessa Opção Aqui File Safe Perca De Sinal Você Tem Duas Opções Perder O Sinal Go Home O Drone Para Tudo Sobe 20 Metros E Volta Para Casa A Outra Opção É Se Perder O Sinal Ele Ficar Parado Tá Bom Galera Ele Fica Parado Lá Parado Fica Parado Onde Ele Está Esperando Recuperar O Sinal Eu Recomendo Essa Opção Voltar Para Casa Tá Voando Com 2km 3km Perder O Sinal Ele Vai Parar Vai Subir 20 Metros E Vai Voltar Para Casa Beleza Deixa Essa Opção Essa Opção Aqui Galera IOC Eu Nem Uso É Uma Opção Bem Para Iniciante E Eu Também Nem Vou Te Informar Porque Isso Daqui Mais Pra Frente Vai Te Perjudicar Porque Assim A Intenção É Facilitar Mas Não Não Ajuda Ninguém Então Você Ignora Essa Opção Aqui Gimbal A Gente Vai Usando Um Gimbal Então Deixa Ativado Tá Aqui Off E On Deixa No Beleza E Aqui Opção De Bateria Voltagem De Bateria Como A Gente Vai Usando Um Minio SD Com Todas As Informações Então Aqui Na Controladora Você Pode Deixar Desligado Porque Todas Essas Informações De Bateria Nós Vamos Ter Através Do Nosso Minio SD Que Nós Instalamos Lá Se Você Não Viu Volta No Vídeo 3 Vídeo 2 Que Você Vai Ver Beleza Aqui Em cima Galera Opção De Tools Essa Opção Aqui Agora É Importante A Gente Vai Estar Calibrando Todos Os Parâmetros Do Drone Vamos Estar Fazendo Isso Agora Então O Drone Tem Que Estar Numa Mesa Reta E Plana Beleza Aqui Ele Está Ligado Ele Está Retinho Numa Mesa Plana Você Vai Vim Aqui Check IMO Status Aqui Está Falando Que Ele Não Precisa Ser Calibrado Mas Eu Vou Recalibrar Então É Só Você Vim Aqui Basic Calibração Dá Sim Olha lá Ele Está Calibrando É Super Rápido Pronto Já Calibrou Aqui Nessa Opção É Para Atualizar A Controladora Ela Já Está Atualizada Beleza Galera Então Basicamente É Isso Que A Gente Tem Que Está Fazendo Né É A Parte Do Rádio Colocar Se É Tradicional Ou Se É S Bus A Parte Do Ganho Que É Para Estar Colocando Alguns Ganhos A Mais Ou A Menos A Gente Pegou E Colocou Alguns Ainda Vamos Testar Essa Parte Aqui Do Malt É Para Informar A Posição Do GPS Nós Já Fizemos E Aqui É Para Você Escolher O Tipo De Drone O Nosso É Em Formato De X Já Está Selecionado É Apenas Isso Tá Bom Galera Esse Daqui É Os Ganhos Básicos A NASA Galera Até Desconfigurada Ela Voa É Uma Controladora Muito Estável Né E Que Não Precisa De Quase Nada De Ajuste Então Hoje Foi Esse Os Ajustes Básicos Que A Gente Fez Aqui Beleza O Próximo Vídeo Eu Vou Trazer É Mostrando O Meu Rádio Tá Galera Que É Esse Rádio Aqui Mostrando O Rádio As Configurações Que Tá Nele Tá Bom Lembrando Que As Configurações Que Tá Nele Também É Muito Simples Depois Que Eu Fizer Um Vídeo Mostrando A Configuração Do Rádio Aí Já Vai Ter O Último Vídeo Que É O Vídeo De Campo A Gente Vai Estar Voando Com Drone E Aí A Gente Vai Ver Se Esses Ganhos Aqui Que A Gente Pegou E Colocou Nele Se Esses Ganho Aqui Ficou Bom Ou Ficou Ruim Beleza Então Normalmente Para Ajustar Esses Ganhos Aqui De Um A Dois Voos A Gente Já Chega Em Um Bom Resultado Mas Eu Acredito Que Com Esses Ganhos Ele Vai Se Comportar Bem Mas Vamos Ver Na Prática Beleza Galera Então Muito Obrigado Por Você Que Assistiu Até Aqui Se Você Gostou Galera Deixa O Like 450 TBS Um F500 Um S500 Enfim Se Quiser Alguma Ajuda A Gente Vai Estar De Alguma Forma Ajudando A Gente Não Sabe Tudo Mas Pouco Que Sabe A Gente Vai Estar Passando Informações Beleza Galera Então Está O Nosso Drone Já Praticamente Montado E Configurado Curtam O Vídeo E Até O Próximo Vídeo Galera Bora Lá Música 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 Música